Olá pessoal, meu nome é Micheline Lemos, moro em Maceió, Alagoas, sou farmacêutica e atuo na área comercial. Eu tive um primeiro contato com a auriculoterapia há um ano e fiz um curso presencial, mas eu senti a necessidade de me aperfeiçoar um pouco mais na área. Foi quando, pesquisando na internet, eu descobri o curso da Lirani, o Auriculoterapia de Sucesso, e o que mais me chamou a atenção e me incentivou a fazer o curso foi a proposta da abordagem neurofisiológica. Então, para a minha prática clínica, para o meu dia a dia na farmácia, foi o casamento perfeito. Desde que eu comecei a colocar em prática os ensinamentos do curso e o meu fio avescudeiro, o Atlas de Auriculoterapia, meus resultados só têm ficado cada vez melhores. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional diferenciada e consigo oferecer aos meus pacientes resultados já a partir da primeira sessão. O curso realmente, para mim, foi um divisor de águas e eu tenho como meta, para um futuro bem próximo, viver exclusivamente de auriculoterapia.